Há 1.500 novos cancros do aparelho digestivo em Portugal. Com a pandemia e o cancelamento ou adiamento dos exames e das consultas, há muitas doenças que ficam por diagnosticar. Em Portugal, cerca de um terço de todos os cancros que aparecem são do aparelho digestivo. Estômago, esófago, intestinos, pâncreas e fígado, alguns dos mais mortais. Com a pandemia e o cancelamento de exames, muitos destes cancros ficam por diagnosticar. Cada mês que passa temos 1.500 novos casos de cancro do aparelho digestivo. Se deixarmos de passar mais de 3 meses, só desta especialidade temos à volta de 5.000 pessoas com cancro. As cirurgias de urgência oncológicas continuam a fazer-se bem como consultas pelo telefone. Há muitos doentes que têm medo de ir aos serviços de saúde. E, no total, houve uma diminuição de 90% dos exames como colonoscopias, o que pode ter consequências graves. Nós, por exemplo, reduzimos em cerca de 90% o número de exames que fazemos. Aqueles exames que as pessoas não gostam de fazer e a colonoscopia, mas que são extremamente necessários e que salvam vidas. Sabemos que, em alguns desses casos de exames não urgentes, poderão estar alguns cancros que podem esperar um mês, ou dois meses, ou três meses, mas temos que planear a médio prazo o que é que vamos fazer. Há muitos cancros que são tratáveis e evitáveis, mas há outros em que não se pode perder mais tempo. Por isso, a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia defende que se pense em começar, a regressar à normalidade.